Hoje você vai ver como é feito um dos objetos mais importantes da história da humanidade. Uma peça fundamental para os filósofos, para os grandes pensadores. Aliás, eu aposto que tem muita gente que está assistindo esse vídeo sentado em cima dela. A gente vai visitar uma fábrica de privadas. Bora ver! Essa aqui é a fábrica da Deca, em Jundiaí, no interior de São Paulo. A história toda começa num centro de desenvolvimento, é onde o pessoal projeta as peças. Aqui nessa fábrica são quatro modelos novos por ano. Nessa hora não é só a beleza que importa. A privada também tem que funcionar direito, gastando pouca água. Primeiro cada bacia é desenhada no computador, e então eles fazem um modelo grande de gesso e levam para um comitê a provar. Nessa sala aqui é feito um teste com esses saquinhos que tem uma pasta de soja. Você deve imaginar já o que isso aqui vai simular. No teste são colocados 20 saquinhos, o que dá um quilo de cocô falso. A sorte é que tem cheiro de soja. Também vão cinco pedaços de papel e depois a gente dá a descarga. Essa gavetinha aqui serve para a gente ver se realmente tudo desceu pela privada. E nesse caso, se você exagera na feijoada de final de semana, você pode ficar tranquilo que essa privada aqui dá conta. Design aprovado. Agora o vaso vem para essa parte da fábrica que se chama matrizaria, que é onde são feitas as matrizes. Matriz é essa peça aqui. Ela é um vaso sanitário ideal. Ela vai ser a mãe de todas as outras peças. É dessa peça aqui que vão sair as formas. É como se fosse uma forma de ovo de páscoa e esse aqui fosse o ovo de páscoa perfeito, de onde vão ser copiados todos os outros. É por isso que essa peça não pode ter nenhum defeito. Qualquer imperfeição vai ser reproduzida para sempre. Essas matrizes são levadas para uma outra área da fábrica, onde vão ser feitas as formas de gesso, que funcionam como uma forma do ovo de páscoa. Dá para fazer sem privadas com cada forma. Quando ela completa esse ciclo, ela vai ser descartada e vira cimento. Enquanto isso, numa outra área da fábrica, é preparada a barbotina, que é a massa usada na cerâmica. São basicamente quatro ingredientes, feio de espato, quartzo, argila e caulim, que vêm de três estados, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Esse barro todo tem que ser muito bem misturado e peneirado. Colocando a mão assim, ele é bem líquido, parece um milkshake. E é extremamente fino, você não consegue sentir nenhuma partícula, nenhum grãozinho aqui. É muito molinho, muito macio. Toda essa lama vai para a área de fundição, onde finalmente é feito o vaso. A massa vai chegar por essas mangueiras que você está vendo aqui, dentro desses moldes de gesso. É claro que os moldes vão estar fechados na hora que a massa chegar. Ela vai grudar no gesso e vai ficar ali por mais ou menos uma hora. Depois é feita uma descarga de ar comprimido. E esse ar comprimido vai tirar toda a massa que sobrou. E com isso, por dentro, toda a privada vai ficar oca. É nesse oco que a água vai passar. Aqui são feitas duas peças diferentes. Essas peças que a gente está vendo aqui acabaram de sair do molde. Elas estão moles, iguais a esse pedaço de argila que eu estou na mão. E aqui a gente já consegue ver a divisão entre as duas peças. Elas foram coladas. Em casa você nunca vai conseguir ver isso. É claro que vendo essas privadas de argila dá vontade de colocar a mão, de quebrar, de cortar. Exatamente isso que eles deixaram a gente fazer. Se você nunca pensou nisso, o assento é oco. Ele é furado por dentro e a água vai escorrer por uns buraquinhos que tem aqui. Aqui a gente consegue ver toda a parte de circulação da água. Ela vai chegar por aqui e vai ser distribuída pelo assento, que é a parte que você senta em cima. Depois ela vai ficar armazenada aqui. Quando você der a descarga, ela vai passar e vai embora por baixo da privada. E é lógico que essa argila aqui vai ser reaproveitada, vai ser feita uma peça nova com ela. A privada tem que ficar 20 horas nessa sala para secar um pouco. E depois é levada para uma estufa a 90 graus. É importante que a peça fique muito bem seca, porque se tiver água na hora de levar para o forno, a cerâmica vai rachar. Aqui ela só fica com 1% de umidade. O próximo passo é passar uma camada de esmalte em cima do vaso sanitário. Fernando, para que serve a esmaltação? Então a esmaltação serve justamente para dar o brilho e essa característica de vidro que a cerâmica tem, que facilita a limpeza e a higiene da peça. Ela que deixa a peça lisinha daquele jeito que a gente conhece? Exatamente. Daqui as peças vão para um forno que tem 100 metros de comprimento, que é abastecido com gás natural. Ele funciona em linha, do jeito parecido com aqueles fornos de assais firra. As peças entram automaticamente e vão passando, sem parar. O forno funciona sem nunca desligar e uma peça leva 14 horas, desde que entra até sair na outra ponta. Aqui tem uma maquete bacana de como funciona o forno. As peças vão entrar foscas e vão chegar até 1230 graus. Quando estiver nessa temperatura, o esmalte vai estar mole, vai parecer um magma. E aí essa peça vai ser resfriada de repente para 900 graus. É isso que vai dar o brilho na peça. Uma outra coisa interessante é que ela entra de um tamanho e sai de outro. Ela sai bem menor do que entrou. Quando a cerâmica termina de esfriar, ela já está pronta e agora só faltam alguns testes. Uma pessoa mede para ver se está tudo no tamanho certo e se não tem nenhuma rachadura. Depois o vaso passa por um teste de vácuo, para ver se não tem nenhum vazamento. E mais uma vez pelo teste de cocô, que dessa vez é feito com três bolinhas que parecem aquelas de pingue-pongue. Se tudo estiver certo, a peça entra num depósito gigante que fica esperando pelo transporte. Aqui em Jundiaí, a capacidade do armazém é de 400 mil peças. Vamos combinar, vai. Quando você entra no banheiro, você não imaginava que você sentava em cima de tanta tecnologia. Mais vídeos que te mostram de cabo a rabo como as coisas são feitas, você vê aqui no Manual do Mundo. Se você curtiu esse vídeo, não vai esquecer de dar um joinha aí embaixo. Vou deixar como sugestão dois vídeos que a gente fez faz pouco tempo que são muito legais, que é como é feito um lápis e como é feito o cimento. Tenho certeza que eles vão te surpreender também.